É uma recepção boa do grupo, junto com a diretoria, me adaptando bem. É uma nova rotina do que vinha vivendo fora do país. Espero me adaptar o mais rápido possível, junto com meus companheiros, ao trabalho do Luizinho, para que a gente possa fazer uma grande temporada. E espero ajudar. Como sempre falo, não prometo nada. Prometo desempenho, prometo raça, prometo correr. E aparecendo as oportunidades, é claro que a gente vai estar ali para tentar fazer os gols e poder ajudar a equipe do Brusque. A nossa preparação, desde a ligação do Luizinho, para mim, já foi frisando muito isso. Essa final, a gente começa geralmente em um campeonato estadual. E é diferente. A gente está fazendo uma preparação para uma grande final contra o do Marcelo Dias. Então a gente espera ter uma preparação adequada. Saber da dificuldade que será enfrentar o do Marcelo Dias, que é o atual campeão da Copa. Então a gente espera fazer um bom trabalho, que a gente possa mostrar ao nosso torcedor a nossa força.